Foi dessa forma assustadora que o Neymar teria surtado em uma festa após levar um toco de uma atriz que estava presente. De acordo com uma postagem feita pela jornalista Fábio Oliveira, Neymar teria realizado mais uma festa popularmente conhecida como Resenha na sua mansão no Rio de Janeiro, chamada de Mangaratiba, um local lá próximo da Agosta Verde do Rio de Janeiro. De acordo com ela, o evento foi para poucas pessoas, cerca de mais ou menos 35. Ainda falou a jornalista que uma delas teria sofrido maus bocados após um entreveiro ali com um jogador. A jornalista explicou, pessoal, que ao contrário de outras festas que Neymar deu, dessa vez ele tentou se concentrar apenas em uma pessoa que seria essa tal atriz. Não é verdade? Isso porque a jornalista disse que nas outras festas geralmente ele beija muitas mulheres, mas nessa não, ele teria ficado mais quietinho, investindo apenas em uma mulher que estava presente, que é justamente essa influenciadora e atriz conhecida, de acordo com a jornalista, como Natália Moraes. Essa publicação foi feita na coluna da jornalista, republicada pelo Metrópolis, e de acordo com ela, a dinâmica teria sido a seguinte. Supostamente, o Neymar tentou invertir, deu as invertidas, só que aí as investidas dele teriam ficado ainda mais fortes, ao perceber que ela não era a única que estava tendo interesse nele, ou seja, não estava dando muita bola para ele. Foi nesse momento, pessoal, que de acordo com a jornalista, algumas pessoas próximas ali, ao ver essas tentativas frustradas do Neymar, supostamente ele teria tido um tipo de surto, pessoal. De acordo com as pessoas que estavam vendo, ele teria dito o seguinte. Desisto de você, você está me fazendo. Foi o que, supostamente, ele teria dito de acordo com as fontes da coluna. Então, pessoal, está aqui a notícia no Metrópolis, inclusive, Neymar da Nova Festa, em mansão e surta com a atriz após toco. Então, é a coluna da Fábio Oliveira, que tem amigos espalhados por todo o Brasil, essa parte pula, né? Ele teria feito uma festa em Mangratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro, e, de acordo com as fontes dela, teria tido esse problema durante a festa, que ele teria tentado, né? Conhecia a menina, mas ela se negou e acabou que, supostamente, de acordo com a Fábio Oliveira, ele teria ficado chateado e falado essas palavras aí que eu tive que censurar para vocês. Mas eu vou deixar aqui para vocês lerem. A palavra que teria dito era essa aqui, ó. Pê, pá, pá, né? Desiste de você, está me fazendo de, ó, e você fala aí. Porque se eu falar essas palavras aqui, o vídeo nem vai proar. E aí, será que isso é verdade, pessoal? Você acredita nessa história? Neymar nos pronunciou até o momento. Se tiver alguma atualização, eu trago para vocês.